A Semana D está procurando mobilizar a comunidade escolar para que sejam evitadas as faltas escolares daqueles estudantes que faltam às aulas esporadicamente, mesmo tendo, aparentemente, todas as condições para frequentarem as aulas. O número diário de estudantes regularmente matriculados que estão faltando na escola subiu para mais de 15% após a pandemia. A Semana D, de mobilização pela frequência escolar, entre elas no Colégio Carlos Gomes. Para o diretor da escola, professor Márcio Nora, o problema precisa ser enfrentado por todos. Nós, desde o início do ano, a gente faz visitas em loco, a gente vai na casa dos alunos faltosos, comunicados via WhatsApp, a gente fez sistema de som, a gente utilizou vários mecanismos. E agora a gente combinou com a reunião de pais. Todas as turmas estão sendo convocadas a vir para a escola, que a gente chamou essa semana de Semana da Família na Escola, que combina com a questão da infrequência. Então, hoje nós concluímos com o ensino médio e passamos toda essa temática, fizemos uma mobilização para que eles, inclusive, converse com seus colegas, com seus amigos, familiares, para que a gente possa retornar ao aluno que desistiu e que ele reduza a infrequência de quem está vindo de forma rotativa. Os índices de infrequência escolar são tão preocupantes que uma ação em âmbito federal foi desencadeada pelo Ministério da Educação. De acordo com o levantamento do próprio Ministério, algo em torno de 20% dos estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental e médio têm registrado um comportamento atípico, completamente desmotivados, faltando com frequência às aulas e muitos deles desistindo dos estudos de forma definitiva. Na pesquisa realizada para levantar os porquês da ausência dos alunos em sala de aula, verificou-se que 21% dos estudantes faltosos não têm a percepção da sua importância, ou seja, faltam, por simples, vontade de não ir à escola. Os integrantes do Grêmio Estudantil do Carlos Gomes destacam também que entre os motivos da ausência dos colegas em sala de aula estão problemas como falta de transporte, motivação familiar e até gravidez não planejada entre as adolescentes. A gente está tentando conversar com essas pessoas que estão faltando para eles continuarem vindo, porque o colégio é algo fundamental, na verdade a pessoa ainda mais para ter conhecimento mais na frente, né? É algo realmente que é muito importante para... É necessário vir todos os dias, principalmente para aprender, porque tem gente que ainda não sabe nem contas de matemática simples e também é sempre necessário vir para conseguir ter uma prioridade boa, para na frente fazer um curso técnico, saber lidar. Tem muita gente que mora longe, tem muita gestante, eu já vi casos assim, ah, eu tenho que cuidar do meu irmão, entendeu? Tipo, a gente escuta ali no corredor, alguém que mora longe, só que assim, é sempre bom tentar fazer um esforço, sabe? Porque, querendo ou não, vai fazer muita falta para a gente lá na frente. E é um momento que a gente está tendo agora, que a gente tem que aproveitar. Você falou de gestante, tem muito problema de gestante adolescente. Isso, e que, né, tipo, aquela menina, ah, eu não vou ir para o colégio e tudo mais. A gente tem um caso na sala, ela tem, na verdade, são dois. Uma ela estuda remoto e a outra ela vem para o colégio, assim, então é beleza, né? Que bom que está vindo. Tem que priorizar o estudo. Tem que priorizar.